Agora vamos até a redação do nosso portal do CidadeVejo.com porque o Nathanael Souza está por lá e tem pra gente o que é destaque agora no nosso portal. Oi Nathana, bom dia. Oi Nathanael, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. O CidadeVejo.com destaca que o Piauí registrou em 2020 a abertura de 5.821 novas empresas. O dado é da Junta Comercial do Estado que destaca uma pequena diferença entre os anos de 2020 e 2019, apesar da pandemia. Em 2019 foram abertas 17 empresas a mais, 5.838 empresas de acordo com a Junta Comercial. Apesar dessa pequena diferença, o saldo positivo na abertura de empresas é de 56% no ano de 2020. Esse percentual corresponde à diferença entre as empresas que foram abertas e as empresas que fecharam no Piauí no período. A Junta Comercial também apontou que o tempo médio para a abertura de empresas no Piauí passou a ser de apenas 12 horas, através do sistema Piauí digital. Entre as atividades que mais registraram a abertura de novas empresas está o comércio, setor de serviços, saúde e também atividades relacionadas à construção civil. Os municípios de Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus são os que mais registraram a abertura de empresas no ano de 2020, de acordo com o levantamento da Junta Comercial do Estado do Piauí. Todos os detalhes e as informações você confere no CidadeVerde.com. Obrigada, Nathanael Souza, que sempre com muitas informações. É o Piauí conectado 24 horas por dia no CidadeVerde.com.